E o Atlético tem a chance de puxar o contra-ataque, lá vem o Pedro Oldoni, tem o Jean-Carlos na direita, tem o Evandro na esquerda, o Alan Bahia vem chegando, Pedro Oldoni rolou, Jean-Carlos dominou, olha o cruzamento, olha o Evandro de cabeça, Pedro Oldoni, a bola vai entrando e é gol! Gol! É o Irandir, hein? Saiu a bomba, Lopes soltou e o rebote é gol! Pedro Oldoni, gol! A bola tocada na direita, bom o passe do Jean-Carlos, chegou na linha de fundo, bom o drible do Irandir rolou pra trás, veio o Ferreira e é pênalti! Autoriza o árbitro, Alan Bahia, é gol! Gol! O jogador revelado pelo América Mineiro, e o Ferreira parte, a bola chega até o Evandro, o momento é bom pro Atlético, Evandro driblou, tocou, Pedro Oldoni sozinho, é gol! Gol!